O tema desse vídeo é a aula CN026, atividade de aprendizagem 16. O que é um conjunto vazio? É aquele conjunto que não possui nenhum elemento. O que é um conjunto unitário? É um conjunto que possui um único elemento. Pronto. Analise cada uma das afirmativas abaixo e classifique os conjuntos em vazios ou unitários. A metodologia que nós vamos utilizar aqui vai ser a leitura da letra A, resolução da letra A, depois da B e assim até chegar à última letra. A letra A. O conjunto A, X pertence ao conjunto dos números naturais, tal que o X³ é igual a menos 27. Vamos esquecer a qual conjunto que ele pertence. Vamos resolver e depois a gente define se ele é vazio ou unitário. Então, nós temos que X³ é igual a menos 27. Portanto, X é igual à raiz cúbica de menos 27. Fatorando 27, vamos deixar ele sem sinal, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, o 27 é 3 elevado a 3. Então, nós temos que X igual à raiz cúbica de menos 3 elevado a 3. Então, X é igual a menos 3, porque 3 dividido por 3 dá exatamente 1. Mas a pergunta que temos que fazer é menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Afirmativa falsa. Logo, o conjunto A não possui nenhum elemento. Ou seja, o conjunto A é um conjunto vazio. A letra B. O conjunto da letra B é X pertence aos reais, tal que X⁴ é igual a 81. Vamos resolver o problema. X⁴ é igual a 81. X igual à raiz quarta de 81. Fatorando 81. 81 dá por 3, que dá 27, que por 3 dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. O 81 é 3 elevado a 4. Então, X igual à raiz quarta de 3 elevado a 4. Então, o X é igual a 3, porque 4 dividido por 4 dá 1. Agora, o número 3 é um número real? Resposta verdadeira. O único elemento do conjunto B é exatamente o 3. Então, o conjunto B é unitário. A letra C. O conjunto C é X pertence aos números inteiros, tal que menos 3 quartos é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 1 quarto positivo. Então, aqui nós temos o menos 3 quartos, que está aqui nessa direção, e ele busca até 1 quarto, que está aqui. O único inteiro que está aqui é o zero. Então, o conjunto C tem o elemento zero. O conjunto C é um conjunto unitário, porque só tem um único elemento. Aqui na letra C é importante você perceber o seguinte, está o menos 3 quartos aqui. O menos 1 é menos 4 dividido por 4. O menos 2 é o menos 8 dividido por 4. Assim como o número 1 é 4 dividido por 4. Então, cada um dos intervalos aqui foi dividido em 4 partes. A primeira parte é 1 quarto, a segunda 2 quartos e a terceira 3 quartos. Isso tanto funciona para a região positiva quanto para a região negativa. O conjunto da letra D é o conjunto X pertence aos números reais, tal que o módulo de X é igual a menos 27. O módulo ou o valor absoluto de X. O valor absoluto de X é a distância que X está da origem da reta numérica. Ou seja, o módulo de X é igual a menos 27. Não existe um X que pertence ao conjunto dos números reais, pois nós sabemos que, para todo X que pertence aos números reais, o módulo de X tem como resultado um número maior ou igual a zero. Então, a resposta para essa afirmativa é conjunto vazio. Ou seja, o conjunto D não possui nenhum elemento. A letra E, X pertence ao conjunto dos números racionais, tal que X elevado a 7 é igual a zero. X elevado a 7 é igual a zero. Então, nós temos que o X é igual a raiz sétima de zero. Portanto, X é igual a zero. Zero é um número racional. Logo, o conjunto E possui o elemento zero. Então, ele é um conjunto unitário. A letra F. X pertence aos racionais, tal que X³ é igual a 1 sobre 27. X³ é igual a 1 sobre 27. O X é igual a raiz cúbica de 1 sobre 27. Logo, X é igual a raiz cúbica de 1 terço elevado a 3. Portanto, X é igual a 1 terço. 1 terço pertence aos números racionais? Sim, pertence, é verdade. Logo, o conjunto F possui um único elemento, que é 1 terço. Então, ele é um conjunto unitário. É isso aí. Dessa forma, chegamos ao fim de mais um vídeo. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço.